Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, nós vamos falar de vagas novas, vocês vão ter vários vídeos ao longo da noite, então eu peço que você preste atenção. Até a noite vamos ter alguns vídeos sendo divulgados, até uma hora da manhã, depois começa às seis da manhã. Então, toda hora teremos um vídeo com vagas novas, então aproveite pessoal, tá legal? Então vamos lá, lembramos que são encaminhados os candidatos que estão no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas, ok? Preste atenção que eu vou falar de bastante vagas. As vagas que eu falar aqui, os encaminhamentos serão enviados na quarta-feira, nessa quarta-feira ao longo do dia. Ou seja, de oito da manhã até às dez da noite. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Ó, oportunidade para auxiliar de loja para uma rede de varejo? Com loja na Tijuca, zona norte do Rio. São duas vagas, é necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade agora é para jovem aprendiz, para o comércio, varejo, rede de varejo. Em Copacabana, três vagas. É necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo ou estejam cursando, tá? Não há necessidade de experiência anterior na função. Claro, né? O jovem aprendiz tem que ter idade entre dezesseis a vinte e dois anos. Recepcionista para uma clínica dentária. Em Niterói. Uma vaga. É necessário que a candidata tenha o ensino médio completo e experiência anterior na função. Recepcionista para uma clínica veterinária. No bairro do Engenho Novo. Uma vaga. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo e não precisa de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de operações. Para o bairro da Vila da Penha. Três vagas. É necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo e não precisa de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de loja. Agora é para a cidade de Nilópolis. Uma vaga. O candidato deve ter o ensino médio completo e não precisa de experiência anterior na função. Então, essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. E aí você vai colocar o seguinte código lá. 2174. Código 2174. Ok? Até a próxima. Que Deus abençoe.